É, e surgiram mais notícias sobre o encontro entre Homem-Aranha e o Venom. Fortes rumores sobre Venom 3 explorando o multiverso. E o futuro do Homem-Aranha no MCU ou no multiverso da Sony? Quer saber mais? Fica aí! Fala pessoal, sou Luciano Teixeira e Daniel em PK surgiu mais uma bomba de explodir cabeças. Venom 3 irá explorar o multiverso e o tão esperado encontro com o Homem-Aranha vai acontecer nesse filme? Lembrando que isso por enquanto é só o rumor do Daniel RPK. Mas é o cara que costuma acertar bastante, viu? Ele acertou em Vingadores Ultimato, ele já acertou em Homem-Aranha sem volta pra casa. Mas será que isso vai ser só em Venom 3? Em Spider-Man No Way Home não vai rolar esse encontro? Lembrando que o Tom Hardy apareceu com o boné da produção do Homem-Aranha lá, do Spider-Man No Way Home. Ele apareceu lá vestindo o boné e normalmente esses bonés são entregues pro pessoal que participou do filme. Os atores, a produção, etc. E ele apareceu com esse boné. Mas o Homem-Aranha sem volta pra casa vai ter tanta coisa que pode ser que o Venom apareça numa cena pós-crédito. Linkando Spider-Man No Way Home com o Venom 3. Exatamente como vai acontecer em Venom 2 Tempo de Carnificina agora, se aquela cena pós-crédito vazada for real. E isso segue explodindo cabeças? Porque será que Venom 3 vai ter ligação com a MCU? Ou a Sony tá montando o seu próprio universo? Faz filme aqui do Venom, faz filme de vilão, faz filme do Morbius, do Kraven. Então a Sony pode estar montando o seu próprio universo, a gente sabe que ele tá montando. Mas será que seria isso pra pegar o Homem-Aranha e realmente colocar o Homem-Aranha ali? Porque a Marvel pode estar entregando o Homem-Aranha do Tom Holland de bandeja pra Sony. O contrato do Tom Holland com a Marvel termina agora, depois de Spider-Man No Way Home. Mas esse filme vai ser um sucesso, é inegável. A gente já sabe que esse filme vai dar muito certo. E como é que fica a partir de agora? A Sony vai querer ficar com um personagem só pra ela? E assim usar, mesclando com aquela galeria de vilões que a Sony tá montando nos seus filmes? Ou pode aproveitar muito bem em outros Aranhas, como por exemplo, o Andrew Garfield. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, o Homem-Aranha vai ficar na Marvel? Ou vai ir pra Sony e se afastar totalmente da Marvel? Até porque tem um outro rumor grande aí, de que o Andrew Garfield pode aparecer numa segunda cena pós-crédito de Venom 2. Vai abrir um portal e vai aparecer o Andrew Garfield lá pra passar por esse portal. E talvez encontrar com o Venom? Se tá no filme do Venom, provavelmente, né? E aí esse encontro pode ser não só com o Tom Holland, mas com o Andrew Garfield também. Bum! Vai saber. Porque como eu já falei aqui anteriormente, rola a possibilidade do Tom Holland continuar na Marvel e fazer mais uma trilogia. Aí a Sony pode usar o Homem-Aranha do Andrew Garfield e a Marvel continuar com o Tom Holland e também o Tom Holland ficar entre um e outro universo. Vai saber, né? E sinceramente, assim, isso minha opinião, tá? Homem-Aranha sem volta pra casa tá com uma leve cara de despedida do Homem-Aranha e do Tom Holland no MCU. Mas aí vai ter toda uma questão contratual. Eles vão precisar tentar renovar o contrato com o Tom Holland. Esse filme vai ser sucesso. A Sony vai querer ficar com o personagem. Então não vai ser tão fácil assim. Então não tem como a gente saber, porque ainda vai rolar uma negociação entre a Sony e a Marvel e também com um contrato com o Tom Holland pra ver se ele pode continuar no MCU ou se ele vai retornar à Sony. Mas eu tenho certeza que o Homem-Aranha sem volta pra casa vai trazer grandes surpresas nesse sentido. Cabeças vão explodir ainda, literalmente, se tiver o Venom. E vamos aguardar aí esse encontro tão esperado entre o Homem-Aranha do Tom Holland ou do Andrew Garfield, muito provavelmente do Tom Holland, em Venom 3. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti